o temido z4 da série b ninguém quer cair atualmente nós temos ali oito times para quatro vagas de risco vamos bater um papo sobre esses e4 inclusive eu vou fazer o simulador aqui nessas últimas quatro rodadas com os resultados é que eu acho que pode acontecer e aí a gente vai ter aqui no final quem serão os rebaixados inclusive falar um pouco também dos pontos de corte fala galera beleza eu me chamo fernando bastos sou aqui do tabela on aqui nós falando sobre os times da série b do futebol brasileiro não deixem de curtir se inscrever e também ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos vamos falar então sobre o z4 nós temos então oito times nessa essa zona de risco podemos dizer assim dentre eles estão a Chapecoense Paissandu Botafogo de Ribeirão Ponte Preta CRB Ituano Brusque e Guarani e o ponto de corte vai ficar aonde ou seja quantos pontos o meu time precisa fazer para se salvar então vamos lá né vou levantar a minha tese aqui para vocês vou trazer também a estatística da UFMG e vamos brincar também com a simulação então vamos lá nós temos 12 pontos a serem disputados se nós pegarmos ali os times da zona do rebaixamento a Chapecoense é o que tem o melhor aproveitamento né que está ali junto com o Paissandu é que tem 39% de aproveitamento ou seja 40 por cento se nós pegarmos aí 12 pontos em disputa não vamos trabalhar ali com 30 a 40 porcento quatro pontinhos aí esses times aí conquistariam nesses últimos 12 pontos essa é a média tá porque nós temos aí oito times então na minha opinião qual vai ser aí o ponto de corte tá eu acredito que com 43 pontos certeza que os times vão se salvar então seu time chegar aí a 43 pontos não tem como vai se salvar sim tá porque o aproveitamento das equipes está nos mostrando isso quais são os times que estão mais próximos de chegar nesses 43 pontos Chapecoense e Paissandu mas quais são então os próximos confrontos de Chape e Paissandu a gente vai ver já já mas vamos ver então o que a UFMG diz sobre essa zona de ponto quantos pontos segunda UFMG precisam ser feitos ali para poder salvar a equipe analisando então as probabilidades da UFMG na instituição séria que sempre brinca com essas porcentagens e probabilidades vamos falar então aqui sobre a pontuação que salva o time né de não não estar na série C em 2025 então está aí para vocês 45 pontos praticamente fica ali abaixo de 1% de probabilidade de queda os 43 pontos que eu falei aqui para vocês coloca o time em risco aí de 14% os 42 pontos coloca o time numa situação até razoável por exemplo o seu time chega ali a 42 pontos segunda UFMG ele ainda tem ali 39 por cento de risco de queda aí 41 pontos já é muito arriscado 40 pontos então né muito arriscado ainda 90 por cento aí 39 pontos 100 por cento de risco e de queda então o ideal é ficar aqui ó acima dos 42 pontos a 43 pontos eu acredito que 42 43 pontos vai se salvar vamos então brincar aqui com a simulações né juntos aqui eu achei legal isso aqui que a gente pode se interagir aqui juntos vamos pegar então a rodada 35 só vou colocar aqui os times que estão na disputa contra o rebaixamento tá e vou colocar todos os placares 1 a 0 ou 0 a 0 ao Goiás acredito que vai vencer o Guarani é o Brusque e o Botafogo eu acredito que o Brusque vai perder para o Botafogo Ponte Preta e Paissandu aqui eu acredito que vai dar um empate coloca um a um Ituano e CRB aqui eu acredito que o CRB vai vencer o Ituano Chapecoense esse novo Horizontino aqui eu acredito que a Chape vai perder para o novo Horizontino rodada 36 tá e deixe nos comentários qual dos times aí na sua opinião tem a reta final mais difícil desses que estão disputando né é Vila Nova e Ponte Preta no Oba vai da Vila Nova Botafogo de São Paulo e Ceará esse jogo vai ficar empatado é lembrando que eu não tô levando em consideração a variável time já não vai estar disputando mais nada tô pegando a lógica de campeonato aqui tá e claro que pode dar algum placar totalmente fora até por esquisito né os times já não estão disputando mais nada pode ser que dá uma relaxada né não sei é CRB e Goiás acredita que no empate de um a um Paissandu contra o Brusque aqui o papão vai vencer esqueça aí é o jogo né que o torcedor do Paissandu tanto espera aí para lotar a Curuzu principalmente se o Brusque já chegar lá baleado Guarani contra o Amazonas aqui vai ser jogo de um a um fechou que a Chape vai perder para o esporte rodada 37 Vila Nova contra o Ituano dentro do Oba o Vila não vai perdoar Botafogo contra o Havaí joguinho de um a um Brusque contra o Guarani joguinho de um a um Ponte Preta contra o esporte jogo de um a um lá em Campinas Novo Horizontino vence o papão Chapecoense contra o coxa vai empatar esse jogo e a última rodada nós teremos Mirassol contra a Chape Mirassol vai vencer América contra o Brusque o América vai vencer CRB contra o Operário tá com cara de um a um Paissandu contra o Vila tá com cara de um a um Guarani contra o Ceará Guarani vai perder esse jogo Ituano e Amazonas o Ituano vai perder esse jogo jogo para onça é Havaí ponte um a um aqui também um a um e pronto olha aí pessoal essa aí foi a minha simulação então de acordo com a minha simulação aí cairão Chapecoense Ituano Brusque e Guarani isso aí é só uma simulação tá antes que os torcedores fiquem loucos né loucos para cima de mim essa é só uma brincadeira para gerar uma interação com vocês mas a tabela de momento vamos abrir juntos aqui ó a tabela de momento nós temos a Chape e o Paissandu com 40 pontos na minha opinião praticamente livres não é possível né que esses dois aí não encontre três pontos nesses últimos 12 pontos de disputa não é possível nós temos também o Botafogo com 39 pontos a ponte preta com 38 pontos aí nós temos CRB com 36 pontos nós temos o Ituano com 34 pontos o Brusque com 33 pontos do Havaí e o Guarani com 31 pontos minha simulação leu rebaixar a Chapeco mas é muito difícil tá Chapecoense ser rebaixado agora falando na razão aqui né olhando a tabela aqui eu acredito que é que a disputa vai ficar aí nessa última vaga Ituano Brusque e Guarani eu acredito que não terão mais forças para sair desse T4 e aí deve rebaixar aí CRB Ponte Preta ou o Botafogo infelizmente um desses aí vai nos deixar e vai disputar a série C no ano que vem inclusive falando em série C né parece que estão brigando lá para ela ser em pontos corridos acho legal padronizar aí as três primeiras divisões do Campeonato Brasileiro bem bacana eu sei que tem né não fiz nenhum estudo sobre isso aí mas deve mexer em toda a questão de logística e tal e aí pessoal que que vocês me dizem né desses E4 é isso mesmo né e que vai rolar né então podemos por exemplo perder o clássico Campineiro na verdade já vamos perder na minha opinião porque o Guarani vai cair né e vamos perder também o clássico do interior paulista que é o novo Horizontino e o Mirassol que deve subir para a série A vai ficar ainda o clássico Goiano né na verdade tá chegando mais um Goiano mas o clássico mais tradicional que é o Goiás e Vila fica e teremos o clássico mais antigo do futebol brasileiro aí em 2025 na série B eu acredito que é o Paysandu contra o Remo assim eu espero tá passando ache esses três pontos aí nesses últimos quatro jogos beleza tamo junto eu me chamo Fernando Bastos mais uma vez falo aqui do tabela um não deixem de curtir se inscrever e ativar o sininho assim a gente vai gerando o conteúdo juntos aqui os times da série B do futebol brasileiro um beijão e até